Pode até falar que nada aconteceu Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir No silêncio que dizia tu Entrou no seu carro e ligou o som Se o dia já mudou e saiu de dor Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só te imaginava eu pensei E eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil é acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Posso até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me enganou Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se animou depressa e nem me beijou Disse eu te amo e já decorou Me deixou perdido Não me enganou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Num silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e me enganou nos olhos ao meu chão agora Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só te imaginava eu pensei Eu não vou te ligar Não vou te ligar Não vou te ligar Não vou te ligar Fique à vontade pra me esquecer Não vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil é acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Eu sei que deve estar com ele agora Só te imaginava eu pensei Eu não vou te ligar Eu não vou te ligar Não vou te ligar Não vou te ligar Não vou te ligar Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil é acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Deixa eu pique novo